E aí 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 Pão tu pra que sim E aí Vão tu pra tu Sim Já um pão pra ti Ah? Chupa tu pra que na que? E aí Coru pera te faça Oh Bada para tu pra bem Sim Vá para o pão Vim Pão com pra que quem? E aí E aí Tô pra te chamar num de E aí Ou Não